Olá, eu sou o repórter Milton Santos, direto da redação do canal NBS. Quero convidar a você a acessar o nosso site para acompanhar essas principais notícias do dia. Aproveite também para se inscrever em nosso canal no YouTube e nos acompanhar pelas redes sociais. Grande forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri